A Comissão de Profundação do Atenes Sindicato Nacional realizou em Santa Maria a Assembleia Geral para aprovar o novo sindicato que vai representar todos os técnicos de nível superior das instituições federais de ensino superior. Chegar nesse momento agora e ver a possibilidade de se concretizar aquilo que foi sonhado por todos é emocionante demais. Mais de 700 técnicos administrativos representando 15 universidades do país estiveram presentes na Assembleia Extraordinária. Entre as pautas está a aprovação da fundação e a votação do estatuto. Depois de aprovarem a criação do sindicato através de uma votação no início da Assembleia, foi escolhida uma diretoria composta por 13 membros e um conselho fiscal com cinco nomes provisórios. O sindicato é a consequência de toda uma discussão. Nós pensamos que apenas nos organizando em associações, nós seríamos ouvidos. Continuamos sem ser ouvidos e o governo foi muito claro, ele só nos ouve se nós tivermos uma característica de organização sindical, daí nós partimos para organizar o sindicato. Desde a insatisfação com o plano de carreira, implementado em 2005, foram feitas várias reuniões e discussões. Essa Assembleia é um marco de uma história que começou em 2005, desde a implantação do PCCETAI, em que o nível superior, através de movimentos feitos em algumas universidades e de alguns fóruns realizados nacionalmente, A partir desse movimento todo, surgiu a ideia da Associação da TENS Nacional, que é uma motivável a organizar o nível superior em prol das conquistas que nós deixamos de ter na implantação do PCCETAI, corrigir as distorções. A Federação do Sindicato dos Trabalhadores, a FASUBRA, é contra a formação dessa nova categoria. A criação de um sindicato nacional de nível superior vem para desconstruir toda a política da federação, é um divisionismo na categoria. Não é divisão não, porque os professores também têm um sindicato e também são funcionários públicos. Então isso é soma, é espaço próprio, que vamos somar sempre que for possível. Além da criação do Sindicato Nacional, foi aprovado também o Estatuto, que está disponibilizado desde o dia 1º de setembro no site www.atensnacional.org.br.